E aí, quatro, nego 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 Quando sim E aí, quatro, nego E aí, quatro, nego E aí, quatro, nego Eu fiz E aí, quatro, nego 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 Esse ônibus não envaseia não Onde mocheio tá aqui, ódio Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Não tá assim o nóis Só eu que pensei na gente Eu vou te pegar o ônibus cheio Até me dá dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Pois tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi mão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de tonto e não tem jeito não Só a vida pode Quero ouvir vocês cantando com a gente Vem, vem, vem Agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Quem se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil, tem que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi E é difícil É difícil Tem que aceitar Meu coração, ele não deixa não Se faz de pouco, não tem jeito não Só ativar Joga baixinho, André, por favor, por favor, baixinho, baixinho Talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Bem de que Melhor eu ir, tchau Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Eu sei que deve estar com ele agora Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Saber que é do chão agora Não precisa acreditar que você foi embora Fui ligando os sapos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas teu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou E se o eu te amo que já decorou Me deixou perdido Nem me olhou dos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra sentir, sentir Um silêncio que dizia tudo Se arrumou depressa e ligou o sol O cheiro que dava foi saindo do sol A te ver baixinho Vem! E eu sei Caramba! Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, pedir meu chão agora Não precisa acreditar que você foi embora Eu fui ligando os sapos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz de coração Olhar você nos olhos e segurar a tua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Eu vou te dar uma caixinha com o anel Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você E aí Tá me tirando os sonhos Tá confundindo o meu pensamento Tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar o casamento Eu não sei o que é prazer Já pedi até conselho para o pion Ele não sabe o que dizer Mas eu já decidi Paguei tudo pra ficar com ela E me traz toda felicidade É minha chama e a cara a metade É só eu, lindo e amor Eu vivi com você Eu vou me declarar com a voz de coração Com misericórdia Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel E nas telas que eu vejo o céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Amor será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Minuma inocência se eu te querer Amor Não me diz Essa nossa paixão sem porquê Tô tão feliz Como eu já fiz Pelo menos deixa Hoje eu acordei pensando em você Em você Talvez seja besteira Um momento de paz Não vou mais chorar Se você quiser Cada um vai pro teu lado Você já tinha me avisado Tenho compromisso Eu sei que eu sou tirado Mas o que vou fazer Não é não preciso De esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não pedir Essa nossa paixão sem porquê Tô tão feliz Como eu já fiz Pelo menos deixa eu te querer Boca aberta Quando começou Quando o amor era perfeito Não existia dor São planos e desejos A vida feliz Foi triste Foi triste ver o fim Se aproximar Vou lutar Boche Sei que eu em vivo Nisso estou aqui Disposto a consertar O que eu destruí Uma chance apenas pra recomeçar É o que eu peço Eu prometo Te fazer feliz Do jeito que a gente planejou É uma chance, meu amor Eu juro que vai ser do jeito Que todo o começo Quero ouvir vocês Vem Deixa a nossa história Seguir até o lugar De joelhos pra ti Eu vou me declarar Te amo Meu bem, eu te amo O que Deus uniu Ninguém vai separar Só te peço uma chance Pra recomeçar Eu te juro, amor Jamais te magoar Deixa a nossa história Seguir até o lugar De joelhos pra ti Eu vou me declarar Te amo Meu bem, eu te amo O que Deus uniu O que Deus uniu Ninguém vai separar Só te peço uma chance Pra recomeçar Eu te juro, amor Jamais te magoar Quando o começo Fazer feliz do jeito Fazer feliz do jeito que a gente planejou Dá uma chance, meu amor Juro que vai ser do jeito Segura o colchão, quer recuado Que a galera vai cantar com a gente Assim, cara viva Deixa a nossa história seguir Até voltar De joelhos, vai É isso Te juro Mais uma vezinha o refrão Eu quero ouvir vocês, vai Deixa a nossa história seguir Até voltar De joelhos, dois É isso Te amo O compositor dessa canção, olha lá Alô, panedão De joelhos pra ti Eu vou me declarar Te juro Agora o QR4 Segura vem comigo, vem Deixa a nossa história seguir Até voltar De joelhos pra ti Eu vou me declarar Te amo Nem eu te amo O que Deus uniu ninguém Pode ser boa Só te peço uma chance Pra recomeçar Te juro, amor, jamais Te juro, amor, jamais Te juro, amor, jamais Apenas uma chance Eu não sei que foi isso não Meu padre Você é maluco Que pegue valente Você viu Eu soro E o bom que ela acreditou E fulgou Valeu, Letícia Ei, Letícia Muito obrigado Musa inspiradora Muito obrigado Muito obrigado Ela foi a musa inspiradora, né Isso Ó, inspira o homem aí Pra fazer mais uma dessa Amigo não, viu Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a tua vida Como fosse uma questão já respondida Tua história que ficou mal resolvida E tua mensagem que nunca foi lida Rafael Eu vou te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada O seu trabalho Falta pra casa Eu tenho você Aprendi, caramba Volta você Volta teu cheiro Um travesseiro Quando eu te espalho Já tem a nossa cama Eu tenho você Não tenho você, não, não Caramba, tem quatro Um de tudo Não tem de nada Sem trabalho Volto pra casa Eu tenho você Volta você Volta teu cheiro No travesseiro Quando eu te espalho Já tem a nossa cama Eu tenho você Não tenho você, não, não Eu tenho você Quem é quatro, vem Lá, lá, iá, lá, iá Alô, Rafael Eu juro que não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a tua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder Essa galera é a irmandade, né? Caramba! Ouvi, ouvi Mas a verdade é essa aqui Volta de tudo Não sei de nada Só trabalho Volto pra casa Não tem você Volta de tudo Volta de tudo Doce de nada Do seu trabalho Volta o pé pra casa Volta em você Não tem seu cheiro, não tem seu cheiro Eu me paro na nossa cama, não tem você Faz o seguinte, querido? Deixa no chão, deixa no chão, deixa no chão A gente não aprendeu não, quero ver a galera da frente fazendo aí pra gente aprender, cara A gente vai aprender com eles ali agora, agora, a gente vai aprender com eles Rafael, vai lá, dá show, dá show, Rafael É com você, você tá no comando, Rafael Você é o comandante da galera toda aí, viu? Vamos lá, ensina a gente aí Um, dois, três Falta de tudo, sem de nada, eu só trabalho, boto pra casa, não tem você Falta você, mais uma Falta teu cheiro, não tá me ceiro, quando eu me espalho na nossa cama Não tem você, não tem você, não, não Falta você, mais uma Falta de tudo, sem de nada, eu só trabalho, boto pra casa, não tem você Falta você, não tem você, falta você Falta teu cheiro, tão me ceiro, quando eu me espalho na nossa cama Falta você, não tem você, não tem você Falta você, quem mandou? Vem! Juro que não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida? Aí, Binho! O que é isso, moleque? Deixa rolar Vem com que arrepado Quando te encontrei pela primeira vez Eu não me segurei, achei melhor E eu dei pensar Parti logo pra cima Do que tá só vinha e vinha Gostou um beijo Arrepio total Pintou desejo Pecada animal Quando te encontrei pela primeira vez Eu não me segurei, achei melhor E eu dei pensar De logo pra cima Do que tá De eu arrisar Rolou um beijo Arrepio total Pintou desejo Olha a pegada animal Deixa rolar Se o amor brotar Vai florescer Você não vai se arrepender Prova do amor Que guardei pra te dar Deixa rolar Amor não sei Como esconder Eu não vivo sem você Eu te amo demais Gente! Deixa rolar Se o amor brotar Vai florescer Você não vai se arrepender Prova do amor Que guardei pra te dar Deixa rolar Se o amor não sei Como esconder Eu não vivo sem você Eu te amo demais Quando te encontrei pela primeira vez Eu não me segurei Achei melhor E eu dei pensar Parti logo pra cima Do que tá Só me devia Eita! Rolou um beijo Arrepio total Pintou desejo Olha a pegada animal Deixa rolar Se o amor brotar Vai florescer Você não vai se arrepender Prova do amor Que guardei pra te dar Deixa rolar Amor não sei Como esconder Eu não vivo sem você Eu te amo demais Sim! Deixa rolar Se o amor brotar Vai florescer Você não vai se arrepender Prova do amor Que guardei pra te dar Deixa rolar Amor não sei Como esconder Eu não vivo sem você Eu te amo demais Vem no balanço Vem no balanço Vem no balanço Vem no balanço Deixa rolar Porra, os caras não lembrou essa música Eita, música boa Rapaz Rapaz Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Me enchendo de inspiração Tanto desabafo as mágoas A tristeza desse violão Parece que ele chora Tem pena nesse coração O tempo passa o dia inteiro Fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu olho na minha vida Eu olho na janela Vejo a dor Sinto medo O frio vai me voer E me pego a chorar Por perceber Que eu não tenho você Aqui Perto de mim Perto de mim Sinto tão só Sem teus carinho Pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Perto de mim Sinto tão só, sinto teu carinho pra me agradecer Escoltei de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração Preso num apartamento vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez me enchendo de inspiração Tentando desabafar para as mágoas a tristeza desse violão Parece que ele chora, domina desse coração O tempo passa o dia inteiro, eu fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não está Eu olho na janela, vejo a noite, sinto um medo, um frio a me envolver E me pego a chorar, vou perceber que eu não tenho você aqui Perto de mim, sinto tão só, sinto teu carinho pra me agradecer Tento esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração Perto de mim, sinto tão só, sinto teu carinho pra me agradecer Tento esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração Na 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 Com a noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas, namorado Com a vontade e o desejo Sobre o meu ar Era tudo tão bonito Com a luz só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito de encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Não acabar Não acabar Era um dia tão tristonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Não dizia todo instante Nada se acabou Vou lembrar O nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito de encontrar E você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Não acabar Quem sabe canta aí vem Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-n Um sonho de amor não acabar Um sonho de amor Por amor, faço mil loucuras se você quiser Sigo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por isso vou, entrego minha vida inteira em duas mãos Abro todas as portas do meu coração Vou tomar no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Vejo os teus olhos a tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Quem tá apaixonado, canta comigo assim, vem Que coral afinado, viu Assim Foi tanto amor, esqueço até de mim Oh, 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 oh Vou tomar no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Beijo os teus olhos a tocar meu corpo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu amo você Eu amo você Ei, 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 ei Você tem carta branca nesse meu coração Você Eu amo você Tô de confiado, canta comigo assim, vem Tô de confiar, me entregue em tuas mãos Eu amo você Tô de confiar, me entregue em tuas mãos Tô de confiar, me entregue em tuas mãos Tô de confiar, me entregue em tuas mãos Eu amo você Nossa relação Eu só sei Minha vida não tem mais valor Sem você sou legal Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Quero ver vocês Vai, 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 vai A galera tá afinada aqui, viu Esse coração sofre e diz que não, não vai, não, não vai, e diz por que não, e esse coração sofre e diz que não, não, não vai, não, não vai. Não, não vai embora, não, não, não vai, não, não vai embora, não. Vem a noite eu tão só, doidinho pra te ver, no meu quarto não há pior, querendo só você, nem a lua nem o mar, acendem o coração. É tão triste adormecer, não sei onde foi que arrumou esse mar, na solidão. Passa o dia, o tempo passa, e a saudade me maltrata. Eu tô carente, tô sozinho, eu sinto falta do amorzinho nega, sem saber. Fica sem te ver, só vai machucar, louca paixão, deixa eu te amar. Deixa eu te amar, louca paixão, deixa eu te amar. Era só dizer pra mim, que não sentia mais, que tudo se acabou. Foi o mesmo forte que passou, eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar. Me perdoa coração, por tão fácil assim me entregar. Você levou o meu amor, e de você nada restou, posso te dizer que desse mundo o meu jeito de ser era você. Era te amar, não era sofrer. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Dou uma conta de todo o meu ser, é uma saudade imenso que bate o meu coração. É a dor, mas eu tô no balanço, é um milho que se pega com meus fantasias. Um simples toque de olhar, me sinto tão carente com a sequência dessa dor. E não tem dia nem tem hora pra acabar, aí eu me afogo num copo. Nela esteja a minha solução, então eu chego em casa todo dia embriagado. Então essa galera vai cantar esse refrão. O que se chama amor, não vou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco, só por causa de você. Baila meu sete cordas. A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo, com você por perto, tudo é tão bonito. Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar. Fica comigo, menino é gostoso demais te amar. Eu te preciso Tira calça jeans, bota o fio quintal, marina você é tão sensual. Tira cançadinhos, bota o fio tendal Olhando a você é tão sensual Na areia o nosso amor No rádio o nosso som Tem magia a nossa cor Nossa cor marrom Marrom bom bom Marrom bom bom Pura melanina Nossa cor marrom Olha marrom bom bom Marrom bom bom Nossa cor marrom Marrom bom bom Você veio de repente e reacendeu Com a chama que nem havia se apagado Logo veio a vontade de me oferecer Ei menina, deixa eu ser seu namorado É só meu teu sorriso dizendo que sim Para essa brincadeira hoje sou clamado Não se esqueça que me fiz uma jura de amor Quando um brigar, o outro faz as fases Ei! Eu tô caixando dela Se ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Se ela não posso ficar Hoje faz parte da minha canção Se ela não posso ficar Eu tô caixando dela Eu tô caixando dela Se ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Se ela não posso ficar Hoje faz parte da minha canção Se ela não posso ficar Amor Mais uma vez eu me atrazei Eu sei desde a hora Eu sei desde a hora No caminho me lembrei Que essa noite é importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos se olharam a primeira vez Amor Amor Receba as flores que eu comprei Da cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde O culpado é seu paredão Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Demais Não chego tarde Nunca mais Nunca mais Vem Vamos comemorar Que a noite é nossa Que pagode é esse menino Abre meu coração E plante a porta Te amo E os olhos em frente E os seus Que pagode Confundo no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa dama é um ponto de amor Onde o cheiro feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor Que a gente faz Meu doutor Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Dura para a eternidade A estrela da fé Solta a voz e canta Por favor, vem! Filma isso aqui, né, Deg? Voei 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 de prazer Esporte e canta! A primeira vez que eu te beijar Eu te beijar De nenhum Voei De prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Eu choro Com saudade de você Nosso quarto está do jeito Que você deixou Nossas fotos sobre a cama O lençol Sinto teu cheiro Só imagina a varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Aqui A sós De braços abertos Sou seu Redentor Aqui A sós E outra vez Eu choro Vem! Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Aqui A sós No nosso mundo E eu Que nós nos abertos Sou seu Redentor E nós fechamos pra fazer amor Aqui A sós E outra vez Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Atenilson Santos da Silva Não é só você Meu bem me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém na minha vida Ficar do teu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se tede Será um prazer Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem não ficasse comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu cachimbo Falar de uma vez Ei, ei Toda noite fica me ensinando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Que loucura Acho que estou te amando Me liga e vem de pressa Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Não fica assim comigo Tão precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma vez Ficar apaixonada Toda noite Ficar me ensinando Meu bem É uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Me liga e vem de pressa Por meu coração Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar O sonho de dor E a solidão Minha maior missão E o certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti Ainda sinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do vento se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Vai trazer A minha lágrima O vento seca A minha voz do vento se liberta Amor não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Disse ele ser tanto sorrido Mas não vi Eu chorei Deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Quero ouvir você Vem Vem Tira o fulminante no meu coração O amor, o amor Já era, o amor Já era, o amor Já era, o amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desse ele ser tanto sorriso Mas não vi Eu chorei E se eu chorar Eu posso me virar sozinho Sozinho Sobrevivo sem carinho Pra ninguém Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor Me fechar Você vem Me dá proteção Sobrevivo sem carinho Tira o fulminante No meu coração Já era, já era O amor como você Banda não dá pra correr Vou tentar ferir Mas eu quero te ver Não acontece Se for por você Aí você vem Me dê proteção Me dê proteção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era Como quando cega Não dá pra correr Tá tentando ferir, mas eu quero viver Eu vou resistir Se for por você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Que seis o meu amor Que pena Essa música quase ninguém conhece Vem Só você não quis me ouvir Você não quis me ouvir O melhor coral do mundo. Mostra os cantores aí, Débora. Que pena, que pena, amor. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quero. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. Um sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão. E é tarde demais. Você jogou fora o amor que eu te dei. Um sonho que sonhei. Quero ouvir. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão. E é tarde demais. E é tarde demais. Tá marco. Quero ouvir. Tá desilusão. E isso é mal. Você é a ponte de sonho. Um castelo de canto. Você me deixa em canto. Num teto total. E isso é mal. Sua atitude anormal. Sua atitude anormal. Me deixa ferir. Coração partido. Preciso me refazer. Exunduendo no peito. Te quero com mim. O teu jeito felino. Machuca e dá prazer. Vai ele. Azul do mar. E a força das ondas. Vai e vem. Traz um pensamento. A saudade de você. Que vontade de te ver. Azul do mar. E a força das ondas. Vai e vem. Traz um pensamento. A saudade de você. Como seria Netinho de Paula cantando essa música? Só de pensar que tua boca. Beijo, tua boca. Domingo da gente. Chega o seu amargo. Da desilusão. E isso é mal. Você é planta e desonta. Domingo da gente. Me deixa em pranto. Num teto total. E isso é mal. Sua atitude anormal. Eu sou minha dele. Teja ferido. Coração partido. Preciso me refazer. Mesmo doendo no peito. Te quero comer. O teu jeito felino. Machuca e dá prazer. O azul do mar. E a força das ondas. Vai e vem. Traz um pensamento. A saudade de você. Que vontade de te ver. O azul do mar. E a força das ondas. Vai e vem. Traz um pensamento. A saudade de você. Que vontade de te ver. O azul do mar. O azul do mar. O azul do mar. Que erro e guarda. Vem marcando minha matéria. De duas boias, de duas, aquela presinha, aquela presinha, sim Um, dois, um, dois, três e Olha só quem chegou Olha de todas as mulheres, essa sentada é a melhor Carofa, 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 carofa Olha de todas as mulheres, essa sentada é a melhor, sim Carofa, 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 carofa Vem devagar, que cê tá de barro, vai devagar, que cê tá de barro Olha com essa marquinha, bem descaradinha, vencendo o gulsozinho, toca é malandro, gosta Vai devagar, que cê tá de barro, vai devagar, que cê tá de barro Olha com essa marquinha, bem descaradinha, vencendo o gulsozinho, toca é malandro Olha só quem chegou De todas as mulheres, assim, tá bem a melhor Quebendo, amassando Quebendo, amassando Quebendo, amassando Quebendo, amassando Olha só quem chegou De todas as mulheres, vai Carol, 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 Carol Olha de todas as mulheres, assim, tá bem a melhor Carol, 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 Carol 1, 2, 1, 2, 3 e olha só quem chegou De todas as mulheres aceitadas vai Carom, 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 carom De todas as mulheres aceitadas é o melhor Carom, 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 carom Vai devagar que o seu pé é de barro Vai devagar que o seu pé é de barro Com essa marquinha, me dissaradinha Vencendo o custo de qualquer malandro gostar Vai devagar que o seu pé é de barro Vai devagar que o seu pé é de barro Com essa marquinha, me dissaradinha Vencendo o custo de qualquer malandro gostar Olha só quem chegou De todas as mulheres aceitadas é o melhor Carom, 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 carom Olha de todas as mulheres aceitadas é o melhor Carom, 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 carom Quebrando, amassando Quebrando, amassando Quebrando, amassando Quebrando, amassando Olha só quem chegou Oh, carom E buia O que é isso, carom? A pedido de Rafael Vamos amor Vamos sujo e bora pra vira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Nós dois Meus amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia A capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Sim! Pé na areia Capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Vamos amor Vamos sujo e bora pra vira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Nós três Dois amantes namorando na beira da praia Que é igual Nada pode ser melhor pra gente se amar Vem! Pé na areia A capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Sim! Pé na areia Que é pirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Beira do mar Beira do mar Pé na areia Pé na areia Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia Que é pirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Voz, barulho, aê! Que pegada! Tem aquele ditado, quem não sabe sambar se sacode, pai! Só corra, só boca, só porra! Eu não vim aqui, eu estudo, não, eu não vim aqui. Vou tomar compasio desse e depois aconho Nos outros tá tudo bem, está bem Turpa com barulho desse, depois acorde perto dos outros, tá tudo bem Epa, como vai, como vai, como vai, como passou, como vai Como vai, como vai, como vai, como passou, como vai você Bem que te tinha disse, tá mazelado, tu tá de banjo, vai ficar bem Tu vai se vencer, marruda em Guiné, eita, só o grosso no pé É olho mané, é olho marruda em Guiné, chora Marruda em Guiné, só o grosso no pé, é olho mané Ombro sambinha, ombro sambinha Ombro sambinha Ombro sambando, ombro quebrado Ombro sambando, ombro quebrado, vale Tem samba de rodoão, eu vou, tem samba de rodoa eu vou lá sim E sweater rodo eu vou E sweater rodo eu vou Olha, Bahia, Salvador Chama no swing, Rio de Janeiro Bahia, Salvador E zaman Olha, Bahia, Salvador O bem com o DR4, vem Agora venha, vem Olha, vem, vem Oh Miriam, Salvador Venha, vem Olha, vem, vem Olha, vem, vem Agora vem, vem Oh Vinha, vem Chama no swing, chama chama na catch O samba é de respeito, não tem hora pra acabar Quem samba com o quarteto não se cansa de samba O samba é de respeito, não tem hora pra acabar Quem samba com o quarteto não se cansa de samba Olha o passinho, olha o passinho, vem Agora venha, 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 venha Dançarino da zorra, Rafael Fica lá embaixo Vai, 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 vai até o chão Vai, a coluna não aguenta mais não Tem disposição Vai, 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 vai até o chão Ópa aí, rapaz Você tem atitude pra levantar porque tá sentado Você tem disposição pra se balançar porque tá parado Levanta quem tá sentado Que é isso, doutor? Levanta quem tá sentado Balança quem tá sentado Olha a balança aí, ó Balança aí Olha a balança aí, ó Balança aí Balança aí, ó Sabe! Balança aí Olha a balança aí, ó Balança aí Fica lá embaixo Vai, 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 vai até... Que é isso, doutor? Vai, tem que ter disposição Que vai, que vai, que vai, que vai Vai até o chão Vai, vai, sim Você tem atitude pra levantar porque tá sentado Você tem disposição pra se balançar porque tá parado Levanta quem tá sentado A balança que tá parado É, vai, levanta quem tá sentado A balança que tá parado Vou ter esse balanço e chama Olha a balança aí, ó Balança aí Balança aí, ó Balança aí Balança, balança Balança aí, ó Balança aí Eita, olha a balança aí, ó Samba, duro da Bahia, venha Sou eu, cantador de harmonia Conheço a força do gado O gado é quem manda na lei A lei é quem manda no gado Dansei com Maria Greta Do ano de 24 Sujeito, meu pleno branco Eu perdi o pé de sapato Se você quer me bater, ô menina Você não me bate Você não me bate Sou eu quem lhe bate Você não me bate Mas sou eu, cantador de harmonia Conheço a força do gado A lei é quem manda no gado Eu sei, o gado é subinado O gado é quem manda no gado O gado é quem manda no gado Eu perdi o pé de sapato Se você quer me bater, ô menina Você não me bate Eu perdi o pé de sapato Sou eu quem lhe bate Sou eu quem lhe bate Sou eu quem lhe bate Você não me bate Você não me bate Você não me bate Quando quiser conquistar o passarinho Fazer show Vem Vem Chô, chô, passarinho Chô, chô, passarinho Chô, chô Chô, chô, passarinho Xô, xô, passarinho Xô, xô Quem já viu Quando se quer conquistar o coração do amor Quem já viu Quando se quer conquistar o coração do amor Olha a conversão, vem Xô, xô, passarinho Xô, xô, passarinho Xô, xô, passarinho Xô, xô, passarinho Xô, 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 xô Xô, xô, passarinho Xô, 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 xô Xô, xô, passarinho Xô, xô De volta, minha filha De volta, minha filha Xô, xô, passarinho Xô, xô, passarinho Pega no ai, pega no ai Pega no ai Se hoje tem cerveja, hoje tem alegria Olha se tem QR4, vai rolar bere bere Se hoje tem cerveja, hoje tem alegria Olha se tem QR4, vai rolar bere bere Olha se tem como é Ai... Oh Ligoaligo, 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 ligoaligo Dirão, 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 dirão Quem gostou dá um gritinho Eita, guerra e pato danado Que é isso? Caldeirão ferveu, meu Eu vou? Vamos lá? Tô à vontade, venha Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV e eu ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Tivei precisão de amigo pra desabafar Põe alguma coisa comigo, vamos conversar Só não quero correr o perigo que um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Seu tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tirar do teu coração Pelo amor de Deus se for insegurança 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 Pelo amor de Deus se for insegurança